olá pessoal eu tô aqui no flight radar dia 22 às 18 e 7 tem uma movimentação suspeita aqui de um avião da gol aqui ó essa aeronave aí esse voo que ia para pelotas segundo tá aqui ó deixa eu voltar aqui em são paulo pelotas e ele abortou a a ida para pelotas e fez cinco óbitas em cima de porto alegre e entrou no procedimento provavelmente de emergência nessas cinco óbitas aqui é manteve altitude para aleijamento do combustível e é fez um afastamento aqui da órbita para iniciar um procedimento aqui na em porto alegre né então esse avião ele deve estar com um problema que não deve ser pouca coisa né que teve que jogar todo o combustível fora e abortar pra pelotas eu tô fazendo esse registro aqui já tentei falar com o pessoal da rede globo do sbt mas não consegui êxito com ninguém não tá mas pelo menos aí no canal vocês vão ver que tem gente também que acompanha as coisas fora essas essas emissoras de televisão e mandou pra gente a gente tem também pessoas que acompanham movimentação na 0 9 um abraço para vocês e tudo de bom não esquece se inscrever no canal e dá o seu like